E aí DJ Leo Castino, tá travando todas as malocas do baile cachorro? Desse jeito como que os caras vão voltar pra casa hoje? Vai segurar o cachorro Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que xeré que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vê minha piroca na reta Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que xeré que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vê minha piroca na reta Chegou na treta, não morro falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira Essas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Afronta não dará Apaga pra mente santa Acho que ela esqueceu A mulher ficou de quatro e quem sarrou nela Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu Paga pra mente santa Acho que ela esqueceu A mulher ficou de quatro e quem sarrou nela Fui eu, logo eu, logo eu, logo eu Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu Logo eu, logo eu, logo eu E aí, DJ Leo Castino Tá travando todas as maloca do baile, cachorro? Desse jeito, como que os caras vão voltar pra casa hoje? Vai segurar o cachorro Caralho, que cheira é que é essa? Caralho, que cheira é que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando Quando vem minha piroca na reta Ela vem maluca vem piscando Quando vem minha piroca na reta Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que xeré que é essa? Ela vem maluca, já vem pistando Quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vê minha piroca na reta Chegou na treta, não mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira Essas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Piscando na reta, não mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira Essas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Afronta não dá Apaga pra mente santa Acho que ela esqueceu A mulher ficou de quatro E quem sarrou nela fui eu Logo eu, logo eu, logo eu Logo eu, logo eu, logo eu Cata pra mente santa Acho que ela esqueceu A mulher ficou de quatro E quem sarrou nela fui eu Logo eu, logo eu Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu E aí, DJ Léo Castiano Tô travando todas as maloca do baile, cachorro Desse jeito, como que os caras vão voltar pra casa hoje? Vai segurando, cachorro Canal Funk Pra mim você é o mais pica Danado Léo Castiano Léo Castiano Léo Castiano Léo Castiano Léo Castiano Léo Castiano Obrigado.